E olha, já está em casa a estudante que foi agredida ontem à tarde no Colégio Albino Feijó, no Parque das Indústrias, Zona Sul de Londrina. Luciano Miyazaki, a família está revoltada e não quer mais enviar a filha para a escola, é isso mesmo? Pois é, Sid, imagina só, veja só, se colocando no lugar um pouquinho desses pais, né? A menina de 16 anos estava na escola estudando e então os pais recebem uma ligação informando que a menina se machucou. E só então eles chegam lá, a menina bastante machucada e então é que foi chamado socorro, o SAMU foi acionado, essa menina foi levada para Alpa Sabará, passou por alguns testes, exames, por atendimento médico e aí então foi encaminhada durante a madrugada para o hospital evangélico porque ela sentia muita tontura, náusea e vômito, muitas dores também, principalmente na região do abdômen. No hospital evangélico ela então passou por mais exames, foram feitos raio-x da cabeça, por onde ela também levou algumas socos e pontapés, né? E também na região abdominal, esses exames só ficaram prontos no início da manhã, durante todo o tempo ela ficou em observação. Então, felizmente, os exames constataram que não houve nenhuma lesão interna, apesar dessas dores. Nós conversamos com essa menina pela manhã, ela ainda está muito abalada, ela está em situação de choque, então ela preferiu não gravar ainda, mas ela me recebeu na casa dela, conversou comigo dentro do possível, ela está muito abalada, disse que não entende, ela não consegue entender ainda o que aconteceu, o porquê de tanta violência. Para a gente entender um pouquinho, era por volta de 4 horas da tarde, fim do intervalo, essa menina estava subindo as escadas em direção à sala de aula, porque ela disse que tem uma escada que leva até algumas salas de aula, que era o caso dela também. E enquanto ela estava subindo a escada, de repente ela sentia um puxão de cabelo, e então ela caiu. Quando ela estava no chão, foi agredida a socos, pontapés, chutes, inclusive na cabeça e na região do abdômen, principalmente. Até perguntei se havia alguma discussão antes, algo que tivesse motivado, ela falou para mim que ela não sabe, ela não consegue entender até agora o que aconteceu. Bom, a gente ficou sabendo dessa história ontem à tarde, porque o pai, quando recebeu a ligação, ele ficou assustado, foi correndo para a escola, e na hora que ele viu a filha machucada, caída no chão, que não conseguia levantar de tanta dor, e só então ele chamou o SAMU, ele ficou bastante revoltado, e conversou com o repórter Wesley Lemos. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Ele disse que tinha que esperar chegar um responsável para acionar o SAMU, ou seja, se a minha filha tivesse quebrado, faturado uma costela, alguma coisa ali, tivesse para morrer, tinha morrido ali no pé dele antes de eu chegar. Aí questionei ele essa questão, e aí fui ligar no 190 para fazer o boletim de ocorrência, liguei no 190, a patrulha escolar, ela estava dentro da escola no momento que a minha filha foi espancada, e quem acionou a patrulha escolar foi eu após 30 minutos do acontecido, e os policiais estavam dentro da escola. Pois é, a família está bastante revoltada, não conseguem entender por que então o socorro não foi acionado, o SAMU ou o SEAT, por que a espera da chegada então da família para acionar o socorro, e por que havia então uma equipe da patrulha escolar e não chegou a interferir nessa briga. Bom, eu estive então na casa, como eu comentei, né, da família, conversei com a mãe dessa estudante de 16 anos, a mãe estava sem dormir, bastante cansada, bastante abalada, porque ela passou a noite no hospital com a filha, estava ainda bastante cansada, revoltada, mas também em choque, ela também não consegue entender o que aconteceu, por que de tamanha violência, pior, violência dentro de uma escola, dentro de um colégio, e a que ponto chegou, a ponto da menina ficar tão machucada, de precisar ser levada primeiro para El Pasabará, e de lá ter que ser transferida para um hospital, o hospital evangélico, ficou a noite inteira em observação. A mãe agradeceu de uma certa forma aliviada, que não houve consequências mais graves, não há lesões internas inicialmente, apenas muita dor e hematoma. E ela contou um pouquinho do que aconteceu, o que a menina falou sobre essa briga, ou melhor, sobre essa agressão. Vamos ouvir então a Luciana Emílio, que é a mãe dessa estudante. Pegaram ela de traiçoeiro, pegaram ela atrás dela, na realidade, puxaram o cabelo dela, daí já começaram a dar chute nela. Bastante. Bastante chute aqui, ela está praticamente aqui, o estômago dela, até que desinchou um pouco mais, mas estava super inchado o estômago dela, tanto é que teve que fazer raio-x, a cabeça dela cheia de hematoma, ela levou um murro no olho, o olho dela está até roxo, o olho dela, mal. Vomitou, muito, muito, muito vomitou, e muita tontura, não estava conseguindo parar em pé. Bom, essa estudante já está em casa, agora descansando, ia tentar dormir um pouco, a mãe também, porque eles contam que estão num pesadelo, a sensação deles é que eles estão num pesadelo, e que esse pesadelo não acaba nunca. Eu até perguntei, tá, e agora? O que que acontece? Essa menina vai voltar para a escola, não vai? A mãe falou que precisa pensar melhor sobre esse assunto, mas que hoje ela não vai para a escola, mais uns dias, vai deixar essa menina descansando, e que provavelmente ela não tem coragem de mandar para a escola de volta, porque ela não vai se sentir segura. Elas não vão conseguir trabalhar imaginando o que a filha pode estar passando no colégio, e que pior, pode acontecer algo mais grave ainda. Vamos ouvir, então, o que a mãe falou sobre isso. Esse colégio, ela não estuda mais. Por quê? Porque eu achei que foi uma negligência do diretor esperar, ela foi agredida, e esperar para prestar socorro, falando que teria que chegar onde maior, da família, onde já se viu. E eu acho que ele deveria, imediatamente, se ela sofreu agressão, imediatamente, não suponhando porque ela é de menor, mas imediatamente, foi agressão, ele tinha que chamar. No exato momento, ele teria que ter chamado o SAMU, prestado socorro para ela, porque a gente não soube realmente certinho como que foi. Eu sei o que ela conta, mas eu não estava lá presente do fato que aconteceu. Pela manhã, a gente esteve no colégio Albino Feijó, que fica na zona sul da cidade, a informação é que ninguém está autorizado a falar sobre esse assunto. O diretor do período da tarde não estava no colégio, ele foi chamado, convocado para uma reunião com a chefia do Núcleo Regional de Educação. E o que a gente recebeu de informação é que só a Secretaria Estadual de Educação pode falar sobre esse assunto, mas até agora não recebemos nenhuma nota oficial. Cid.